Você que acompanha o canal Mesa de Debates, o meu nome é Lucas Costa, estamos aqui para falar sobre automobilismo, sobre grande prêmio de Mônaco, tivemos a etapa da Fórmula 2, também da Fórmula 1, temos um novo líder no campeonato de Fórmula 1, mas antes vamos falar da Fórmula 2, é um fim de semana muito bom para o Filipe Drugovic, que completou mais um ano de vida, na primeira corrida ele chegou em segundo, fez uma ótima corrida, o piloto da Univirtuo se chegou em segundo, logo atrás do companheiro de equipe, o chinês Buanyuzu, na segunda corrida ele não foi tão bem, não pontuou, terminou na décima quarta colocação e na corrida principal chegou em terceiro, uma atuação muito boa do Filipe Drugovic nesse final de semana em Monte Carlo, garantindo aí a sétima posição por enquanto no Mundial de Pilotos, o líder do campeonato é o Buanyuzu, que tem duas vitórias no campeonato, o vice-líder é o Oscar Piastri, e o terceiro colocado é o francês Théo Porcher, que tem 47 pontos contra 52, do Piastri e 68, do chinês Buanyuzu. A próxima etapa é em Baku, no Azerbaijão, que teremos três corridas, depois mais três corridas em Silveston, Monza, Sochi, Gidah, na Arábia Saudita e Abu Dhabi, aí o campeonato da Fórmula 2 em 2021. A gente vê o Gianluca Petekoffe não foi bem, o Guilherme Samaya também não, como a gente falou, como eu sempre falo com o Gui, o Gianluca Petekoffe está na sua primeira temporada da Fórmula 2, numa equipe muito ruim, que é a Campos, a gente já viu ano passado que o Samaya sofreu, está tendo desempenhos até razoáveis nessa nova equipe dele na Charus, está evoluindo, dá para ver uma evolução no Guilherme Samaya, mas o Gianluca Petekoffe teve o azar de pegar o pior carro do grid aí na sua primeira temporada de Fórmula 2. Falando agora de Fórmula 1, o campeonato tem um novo líder, tanto no Mundial de Pilotos como de Construtores. Max Verstappen ganhou o grande prêmio de Mônaco, primeira vez na carreira que ele consegue, 12 vitórias agora na carreira, ele ultrapassou Felipe Massa e Rubens Barrichello, estava empatado com os dois, o Massa e o Rubinho tem 11 vitórias na carreira, o Verstappen agora chegou a 12º, pode que ainda teve Carlos Sainz, o primeiro pode do espanhol pela Ferrari, e também Lando Norris com a McLaren, confirmando aí a McLaren, brigando aí, McLaren que é a terceira força aí do grid atrás da Mercedes e da Red Bull, e a Ferrari ali querendo esse posto de terceira força, se consolidando aí por enquanto com uma quarta força do grid. Aí a grande atuação que a gente viu do Lando Norris, destaque também para Sebastian Vettel, finalmente pontuando com a Aston Martin, ele está numa temporada de adaptação, como eu e o Guilherme a gente sempre conversa nos vídeos, ele passou cinco temporadas na Ferrari, então é uma coisa nova para ele, depois de cinco anos na mesma equipe, mudando de ambiente, então lógico que seria um pouco difícil, um pouco complicado, aí a gente está vendo o Sepp conquistando seus primeiros pontos na Aston Martin, o Lance Stroll também marcou pontos, destaque também para o Pierre Gasly, que fez uma corridaça com a Alfa Tauri, mostra que ele é piloto para estar em time de ponta, grande atuação também do Tcheco Sérgio Pérez, o mexicano, finalmente o Tcheco conseguiu aí uma atuação boa, para convencer aí o Real Multimarco, foi uma grande atuação do Tcheco Pérez, mas o Lewis Hamilton não estava num bom dia, a gente sabe que o Lewis Hamilton, que praticamente vai disputar aí, o octacampeonato tem um adversário à altura, um adversário à altura para disputar o título esse ano, o Verstappen, porque muita gente falou no GP da Espanha, algumas pessoas falaram no Grande Prêmio da Espanha, que o campeonato já tinha acabado, que o campeonato já tinha acabado, depois daquela vitória do Lewis Hamilton, só que não é assim, tem muito campeonato, são 23 corridas no calendário, tem muita água para rolar ainda, e esse duelo vai ser eletrizante, Lewis Hamilton e Max Verstappen, o Valtteri Bottas abandonou, por causa de um erro no pitstop, no pitstop dele que o carro ficou, o martelo pneumático lá, que como falam, não conseguiu tirar a roda ali do carro do Bottas, na hora da troca de pneus, ele teve que abandonar a corrida, o Charles Leclerc, por position, na casa dele, no país dele, teve que abandonar, antes da largada, porque teve a batida ontem no treino, ele acabou danificando o câmbio com isso, e enquanto se encaminhava para o grid de largada, antes da volta da apresentação, quando ia colocar o carro na posição de largada, deu problema no câmbio, ele nem largou, o Bottas também abandonou, e com isso, o campeonato tem o novo líder, Max Verstappen, Lewis Hamilton na segunda posição, e terceiro, Lando Norris, a grande surpresa desse início de temporada, com a McLaren, liderança no Mundial de Construtores, é da Red Bull, na era híbrida, que começou em 2014, na Fórmula 1, além da Mercedes, parece que só a Ferrari, chegou a liderar, a Ferrari chegou a liderar, algumas etapas, entre 2017, 2018, chegou a liderar o Mundial de Construtores, mas, que até agora, desde 2014, quando começou, só deu Mercedes, e agora a gente está vendo, a Mercedes encontrando uma adversária, a altura, no campeonato, vamos ver como é que vai ser daqui para frente, a próxima etapa, é o grande prêmio, do Azerbaijão, em Baku, lembrando também, que o grande prêmio da Turquia, foi cancelado, por causa, em virtude da pandemia, o país atravessa uma terceira onda da doença, com isso, a Áustria vai ter duas corridas, o grande prêmio da Estíria, como tivemos no ano passado, e, logicamente, o grande prêmio da Áustria, dia 6 de junho, grande prêmio, do Azerbaijão, em Baku, vamos ver aí, como vai ser, se a Red Bull, vai se manter aí, na ponta da tabela, se o Hamilton, vai recuperar a ponta, é um campeonato, diferente dos outros, porque, muita gente, tem gente aí que fala, como eu já falei nesse vídeo, que o campeonato, teria acabado, na corrida de Barcelona, naquela vitória do Lewis Hamilton, só que, o campeonato é longo, tem muita coisa para rolar, e com certeza, a gente vai ver, essa disputa de títulos, se arrastar, até o grande prêmio de Abu Dhabi, meu agradecimento, a todos que assistiram esse vídeo, um grande abraço, se inscrevam no canal, Mesa de Debates, que tem muito conteúdo, bom vindo por aí, grande abraço, valeu!